Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje, cara, eu tô trazendo pra vocês um conteúdo novo que saiu pro H1Z1 Just Survive. Saiu um update hoje, no dia 10 de março, e aqui tem as notícias do que tá acontecendo nesse update, cara. Basicamente, eles trouxeram um pack de quase 1GB de atualização, então se você não atualizou ainda, cara, corre lá pra atualizar. O King of the Kill também, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo falando da atualização do King of the Kill. Eu tô focando basicamente no Just Survive, por quê? Cara, agora eles deram um update de equipamento, de arma, que é o que eu mais valorizo no H1Z1. Então vamos lá, cara. Isso aqui eles tão falando do update do zumbi, do visual, etc. Agora tem uma granada que você taca, os zumbis vão em torno dela e explodem. É uma granada que não sei se vai afetar a player, provavelmente sim, mas vai afetar vários zumbis. Ou seja, você vê uma horda, taca com a granada no meio, os zumbis vão em cima dele e explode. Basicamente, como acontece em outros jogos de zumbi, cara, o Left 4 Dead 2, se não me engano, tem essa granada, se eu não me engano, galera. Cara, vamos lá. O que eu quero mesmo falar é sobre a Shotgun, a famosa 12. Eles deram melhorias na 12, que eu não sei se é muito uma melhoria, mas vamos lá. Vamos saber jogando. Olha o que eles fizeram com a 12. Vocês sabem que a 12 é a overpowered, cara. Você chegava perto dela, tomava um tiro e morria. Tipo, basicamente isso que era o que acontecia na 12. Às vezes não, às vezes sim, mas a 12 era tipo, na cabeça era GG, a queima-roupa era quase GG pro cara, você dava um tiro e já era. Basicamente isso. Um ou dois tiros acabavam. Agora ficou mais letal do que já era. Parece que eles modificaram o sistema de tiro da 12 pra curta, média e longa distância. Vamos lá. Curta distância, menos de 5 metros. Eles querem que a Shotgun seja extremamente letal nesse campo de alcance de 5 metros. Ou seja, basicamente eles explicam que a 12, nesse caso, vai ser um tiro e matou. Agora, não sei se vai importar se tá de capacete ou vai tá de colete. Basicamente, você vai tá de 12, você vai tá com uma arma que é, cara, que é tipo aquela pistola dourada do 007 GoldenEye do Nintendo 64. Pra quem lembra desse jogo, de 96, um tiro e matou. Ou a WP do CS. A média de alcance, cara, a 12 vai fazer um efeito, mas não tanto. Vamos dizer assim, se ela queima a roupa e dava 100% de vida, de dano, a média de distância vai fazer mais ou menos 50%. E a longo alcance, pelo que eu tô vendo, ela não vai servir de porcaria nenhuma, cara. Mais do que 20 metros, a 12 vai ser tipo uma arma que você não vai querer usar. Não use. Hoje em dia, a gente consegue até dar tiro nos caras nessa distância e alguma coisa acerta. Agora, a bala da 12 parece que não vai ter efeito nenhum nesse alcance. Essa 12 foi o que mais me chamou atenção de todo esse update do H111. Eles até colocaram aqui uma coisa nova dos capacetes. Hoje tem dois capacetes, o motoqueiro e o capacete militar. O militar, você tem a proteção toda na cabeça, tomava um tiro, que fosse de sniper ou de AK, no capacete. Se você estasse no capacete, ele seguraria toda a tua vida, deixava você com 95% de vida, mas ele estourava. Mas se você tomasse um tiro na cara, fez shot, GG, meu irmão. Pode ser de pistola, pode ser de porra, qualquer. E já era. Agora eles estão botando esse complemento pra explodir o capacete de motoqueiro e o tactical. Ou seja, tomou tiro nele, já era. Eles seguram alguma coisa e vão quebrar depois de um tiro. Bom, não sei como é que vai ser isso, mas a exceção de tudo, o que eu achei mais justo nisso tudo, é que qualquer capacete que você estiver usando, não importa em que lugar da cabeça, você vai dar um tiro de sniper, o headshot de sniper vai ser letal. Não importa se você esteja com um capacete militar ou de motoqueiro. Isso eu achei muito legal. Resumindo, o que mais me chamou atenção nisso tudo foi ajustar a 12 pra ser letal a menos de 5 metros de distância, ou seja, um tiro basicamente matou, e o tiro da sniper, headshot de sniper, é GG, meu camarada. Não tenho que segure bala de sniper. Na vida real, você está de capacete de motoqueiro, principalmente, ou tactical, um tiro de sniper vai explodir sua cabecinha, meu camarada. Bom, meus irmãos, é basicamente isso, o resto está aqui na descrição, vou botar o link do update que saiu no Steam pra vocês darem uma lida. Basicamente, foi isso que me chamou atenção, cara. Se você está gostando desse vídeo, deixa o teu like, deixa nos teus comentários o que você achou dessa mudança da shotgun, e também dos capacetes, e inclusive do tiro da sniper na cabeça, ser GG, meus camaradas. Muito obrigado aí pela participação de todos, vocês são foda, fiquem bem, um forte abraço! Obrigado.